Tem uma data de Deus prestes a se cumprir na tua vida e você precisa estar preparada para esse dia. Eu vou te revelar aqui agora, através da unção do Espírito Santo profética na minha vida, uma data. Tem uma data que o céu vai destravar na tua vida. Escuta em nome de Jesus, a Bíblia diz, creia nos meus profetas e prosperarias. O céu vai destravar na tua vida algo tão grande, mas vai ser tão grande que muita gente ao teu redor vai ficar sem acreditar. Só vão acreditar mesmo porque vão estar vendo com os olhos. A gente está caminhando para o final do mês de outubro, mas a palavra revelada, a unção de Deus ainda, ela está presente nesse mês. Tem uma data de Deus sobre a tua vida e essa data acontece agora nesse mês 11, mês de novembro. Porque o Senhor manda eu te dizer que há uma honra genuína, muito grande. Há uma honra maravilhosa chegando para a tua vida. Uma honra que o Senhor reservou para o teu coração até antes da segunda semana, segunda quinzena do mês de novembro. Do dia 15 ao dia 20. Dentre esses cinco dias, essa semana que vai estar no meio do mês de novembro. Tenha uma honra muito grande de Deus que vai ser manifestada sobre a tua vida. O Senhor já preparou uma alegria muito grande para o teu coração. O inimigo ao longo desse ano de 2024 tentou, tentou, tentou de todos os jeitos te entristecer. Tentou, tentou de todos os jeitos te deixar para baixo. Tentou e tentou de todas as maneiras te frustrar. Mas o Senhor manda eu te dizer que Ele vai mudar. Vai mudar a tua fé e vai mudar a tua sorte. Há uma novidade que o Senhor trará para o meio da tua casa e da tua vida. E os teus olhos contemplarão e verão a bondade de Deus sobre você. Pode preparar o teu coração, porque até antes do dia 20 de novembro, você vai ter um grande testemunho para contar. Um testemunho muito grande, um testemunho de milagre, um testemunho de bênção, um testemunho de vitória. E os que estavam esperando para zombar da tua fé, para brincar da tua fé, para zombar da tua vida, terão que aplaudir o que Deus realizará. Le barra saia, ele mandai que vá subre, coubre, é nebre, é sébrea. E o nome do Deus vivo será glorificado sobre a tua vida e sobre a tua casa. Toma posse.